Música Caramba galera, caramba galera Puta que lugarzinho bacana pra vir aqui pra sua camiseta hein É aquela trilha lá que eu falei lá, que eu joguei no grupo aí ontem Só que ó, não sei se dá pra ver a pista lá do outro lado Deixa eu ver se dá pra ver, ela continua lá, olha lá Só que ó, tá cheio, a água passou por cima da rua Uhul Uhul Olha lá A represa do Kiko Acho que é essa a represa que ele falava que era de Orofino Zé Ruela da porra Prefeito do caralho Olha lá ó, a Serra de Panapeacaba Deixa eu dar a zoom Olha lá Foco, foco, foco A Serra de Panapeacaba Da hora Olha a pista De onde eu vim Tudo asfalto Olha aí Da hora Da hora Pena tá cheio de lixo Muito lixo O pessoal acha que vem pescar Deve estar dando bastante peixe O pessoal faz fogueirinha Ai, eu não vou deixar de mostrar Meu pedal novo Meu pedal novinho É isso aí galera Aí ó Se você cair Vamos pedalar Vamos pedalar Só pra Panapeacaba Vamos respeitar galera O pessoal de Panapeacaba não quer os ciclistas lá Espera acabar a quarentena Tem muito lugar bacana pra vir E ó Aquela rua lá do outro lado Dá pra ir Só que tem Eu tenho que ir por outro lado Eu não sei como é que faz Mas dá pra ir sim Olha lá galera Não sei se dá pra ver ali ó Hoje eu tô com o dedo bem em cima ali Se eu não me engano É a pedra grande ali ó Deixa eu parar o celular A mão fica tremenda Olha lá Não sei se dá pra ver Aí mais pra trás Tem a serra de Panapeacaba Tá limpando o céu pra aqueles lados lá Aqui ainda tá bem nublada Essa parte aqui de Suzano, Mogi Olha lá Isso ainda tá bem nublada Pra lá o tempo tá feio Foco, foco, foco Devagarzinho Deixa eu colocar mais longe Foco Aí Tá bem ruimzinho o tempo pra lá Pra lá Se eu não tiver errado É o Vale do Paraíba Pra aquela região ali O céu tá bem ruim Devia tá chovendo pra lá Aguaroando Mas pra cá Olha lá Opa, vem chegando um carro Olha lá o céu limpando Lá o fundo É a serra de Panapeacaba ali Essa é pra você Betão Vai lá Entre em contato com o seu chefe Fala pra ele vir me prender aqui ó Fala pra ele localizar pelo GPS E vem me prender aqui ó Tô esperando hein Será se eu vou morrer esperando? Vai lá Manda um abraço inclusive pro seu chefe Falou Betão Fala pra ele Eu não sei se é água limpa, mas parece. Só que o pessoal é porco demais, ó. Garrafa, copo. Se eu tivesse de carro, eu pegava uma sacolinha e levava embora. Mas de bike, não tem nem onde carregar. O pessoal é porco demais. Depois quer cobrar dos governantes. Ó lá. Onde eu tava lá embaixo. Demais esse local aqui, hein? Olha lá, biquinho. Bora, fiquinho. Lua, fiquinho. Lua, fiquinho. Lua, fiquinho. Música 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 Tchau, tchau.